Oi, eu sou a Carol Spritz, eu sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda, um quadro onde eu venho todas as sextas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. E como vocês já sabem, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E na descrição desse vídeo tem cupom de desconto dos nossos parceiros da Kamikado pra vocês. E lembrando que o nosso Hashtag Cajuda vem todas as sextas-feiras e tem um superchat aberto ao vivo pra vocês tirarem dúvidas aqui comigo. E vamos começar aí com a primeira pergunta, que é da Silvânia Gramosa. Oi Carol, tudo bem? O buffet pode ser usado na sala como hack de TV ou fica feio? Na verdade, gente, a questão nem é a estética de ficar feio, e sim a ergonomia. Olha, o hack, ele é bem mais baixo do que um buffet. Um buffet, ele gira em torno de 75 a 80 centímetros. Ele bate mais ou menos no nosso quadril, né? Ele é mais ou menos no tamanho de uma mesa, né? Aliás, até maior do que uma mesa também. A mesa gira em torno de 70 a 75 centímetros. E o hack, quando ele é um hack de chão, ele tem a média de 50 a 55 centímetros. Porque você vai colocar, geralmente, a TV apoiada nele, e a TV vai ficar numa altura ideal pros olhos de quem tá sentado no sofá. Então, o que que acontece? Se você coloca um aparador ou um buffet no lugar do hack, ele vai ficar muito alto e você não vai conseguir assistir a TV direito. Vai ficar assim, né? Olhando pra cima, dá dor no pescoço, enfim. Então, ergonomicamente, não é indicado. Eu trouxe uma imagem de referência rápida aqui pra vocês. Aqui, então, tem um hack, né? Simples, com uma TV pequena em cima dele. E a TV, ela precisou ser inclinada um pouco pra baixo pra poder ter uma visão boa ali. Ou é o que parece aqui, gente, pelo jeito que foi tirado a foto, tá? Mas, pra você poder assistir, principalmente, sofá retrato, o que que acontece? A gente quase deita no sofá retrato, né? A gente não fica sentadinho. Então, a gente desce mais um pouco ainda e a TV acaba ficando bem alta. Vamos pra segunda pergunta, que é da Dri Nascimento. Então, gente, eu não sei se o armário dela é marrom mesmo ou é amadeirado, né? Porque eu não sei exatamente qual que é esse tom de marrom que ela tá falando. Muita coisa depende porque eu não consigo ver o local, a foto, né? Mas eu resolvi trazer essa pergunta pra vocês e vou responder ela genericamente. Sim, o Off-White é uma cor muito boa que você consegue trabalhar ela ali com uma paleta de cores mais beige, uma paleta de cores mais quente e se o amadeirado ou o marrom for mais quente, ela combina super bem. Só tem que tomar cuidado, realmente, se é um amadeirado, se é um marrom realmente e se essa mesa, ela tem uma base de madeira, porque geralmente tem. E se a cor da base de madeira combina com a madeira da cozinha, pra não ficar uma madeira muito distoante da outra. Então, é mais ou menos isso. A próxima pergunta é da Márcia Ferreira. Boa tarde, preciso de orientação. Meu banheiro feito na divisa, 5 metros de altura, ficou muito alto. Queria colocar gesso na altura de 3 metros que não perca a ventilação e claridade. Então, vamos lá, Márcia. O gesso, ele não vai perder a claridade do seu banheiro se ele não fechar a janela e se ele for uma cor clara, principalmente o branco. O gesso, ele não dá a sensação de um ambiente sem claridade. O que dá a sensação de um ambiente sem claridade é pouca entrada de luz pela janela, ou se você tem realmente pouca entrada de luz pela janela ali, você pode investir, já que você vai rebaixar o gesso, né? investir em iluminações embutidas e colocar mais iluminação aí no seu banheiro. E a ventilação também, ela vai vir aí mais da janela. Então, se a janela é baixa, ok. O problema é se a janela é lá no alto, aí pega um pouquinho, você realmente perde um pouco da ventilação. Mas, se você mesmo assim quiser rebaixar e ela ficar embaixo da janela, você pode usar aqueles exaustores, que eles são embutidos também ali no gesso, e ele joga, né, aquela poeira, aquela umidade do ar pra cima e ela sai pela janela. E antes da gente ir pra última pergunta, só queria lembrar vocês que tem muitas perguntas, até uma dei a sugestão aqui que eu precisei responder genericamente, porque a gente não consegue ter muita noção de como que é o ambiente por si, né? Às vezes outros fatores também interferem, mas a consultoria, eu vou conseguir olhar tudo, eu vou conseguir conversar com você, né, por videochamada, dar várias dicas, vários exemplos, e eu consigo atender o mundo inteiro falando português. Então, se você precisa da consultoria, é só você acessar o site carolespris.com ou ir na descrição desse vídeo e entrar no link. Lá é só você agendar o melhor dia e horário pra nossa consultoria. Então, vamos pra nossa última pergunta, que é da Sofia Mana. O que acha de cozinha com MDF colorido? Acha brega? Eu não acho brega, gente. Eu gosto muito, mas precisa saber fazer também, né? Precisa entender a paleta de cores, se essa cozinha é integrada com outros ambientes da casa, e essa paleta de cores precisa conversar com os outros ambientes. Então, assim, não adianta você ter uma paleta de cores na sala, outra na cozinha, os dois ambientes serem integrados, então tem que tomar cuidado. O que acontece que tem muita gente com medo de colocar cor na cozinha é que, geralmente, a cozinha você vai fazer ali planejada, colorida, e aí pode ser que você enjoe dessa cor e não consiga trocar por ser um móvel ali que é planejado e fique muito mais caro de você trocar a cor. Esse é o medo de muitas pessoas, mas pra quem gosta, eu falo também que é pra quem tem personalidade, que ela fala eu quero uma cozinha colorida, eu quero sair do óbvio, é uma pessoa que ela não tem medo, né? De investir em cores. E pra quem gosta de cores, mas tem o medo, vocês podem fazer a pintura de alguma parede da cozinha, enfim. Mas eu trouxe duas imagens pra vocês verem como fica bonito a cozinha colorida, e pode ser, sim, muito elegante. Essa primeira aqui é uma cozinha bem clássica, mas bem moderna ao mesmo tempo, que é um azul muito bonito, um azul meio petróleo, com os puxadores aí na ponchinha. Esses puxadores podem ser trocados depois por um modelo que deixa a cozinha no mar totalmente diferente, e a cozinha se mantendo ali no azul fica muito bonito. Claro que eles escolheram um estilo super clássico, com molduras nas portas, mas eles poderiam ter feito também um armário completamente reto, que seria um armário super contemporâneo, e ainda assim, muito bonito. E essa segunda imagem, pra quem gosta ainda mais de cor, traz um terracota aí, né? Na parte superior, na parte inferior, uma madeira mais clara, mas mesmo assim, tem aí bastante cor, ficou bem chamativo e muito elegante. Ficou rústico, né? Principalmente por esses tijolinhos mais avermelhados no revestimento aí da parede, que combinam muito bem com um armário mais colorido no terracota. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você chegou agora, e me segue, gente, lá no Instagram, que é arroba carolespriccio, e desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.